Bilgeichang, que cidade que é essa nós estão? Tupi-balista. Tupi-balista, né? Quanto tempo você não vem aqui? Eu tenho uns quatro anos. Quatro anos. Eu não sei, né? É. Não tá gravando. Olha aqui, apionzado, olha só. Olha aqui. Eu gravava em Itália. Ah, dá pra ver o foco? Exatamente. Fio é assim, né? Viste, tem duas. 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 Será que ela está? Será que ela está por mim esperando o lado de lá? Doce esperança morreu para nós No verde das folhas do jacarandá Refúgio nas tardes dos raios de sol Dourada do triste ganho do sabiá Talvez que em seu tronco a casca cresceu Meu nome e o dela o tempo apagou Talvez que a lua cansada da noite Desceu do espaço e abriu Meu jacarandá Meu jacarandá Meu jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está? Será que ela está? Será que ela está? Por mim esperando do lado de lá Será que ela faz o nome de ciclo? Aliás, Fiquei 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 e a carada de raízes profundas reduz com a humildade do peito do chão também minha mágoa com a humildade em forma de pranto do meu coração o rio de pirápis e cava vai jogar a água agora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora lá no bairro que eu moro só existe uma nascente a nascente dos meus olhos já formou água corrente pertinho da minha casa já formou uma lagoa com lágrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa o rio de pirápis e cava eu estou tomando também por aí eu pescava no mato do osso isso aqui é a rima quando chegar a água dos olhos de alguém que chora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora eu pescava no mato do o rio de pirápis e cava eu pescava no mato do o rio de pirápis e cava o rio de pirápis e cava